Disse aqui essa semana que Gilberto Durinho e Kamaru Usman já sabem quem vai vencer a luta principal do UFC 258 nesse sábado. Porque depois de quase duas centenas de rounds de sparring, não há como ter qualquer novidade, mesmo ele já treinando separados há pelo menos um ano. O curioso é que até por respeito à década em que estiveram juntos, os dois mantiveram todo esse histórico em sigilo, nada vazou. Mas essa semana, com a proximidade da hora H, algumas coisas sim acabaram saindo. Por exemplo, Durinho já havia dito aqui no podcast do 6º round que era possível finalizar o Usman numa luta de MMA, misturando as ações, né? Ameaçando com golpes, botando pra baixo e por aí vai. Acontece que ontem, em entrevista coletiva, após o campeão tirar uma onda dizendo que todo mundo já sabia que ele defenderia o título, o brasileiro expandiu e disse que pode finalizar o Usman por cima, por baixo e que ele sabe muito, mas muito bem disso, que é melhor ter cuidado. Mas aí é que tá, o Usman não tá invicto a 16 lutas ou 8 anos à toa. Ele é simplesmente um dos campeões do UFC mais difíceis de serem batidos exatamente porque tirou algumas páginas do livro escrito pelo melhor meio médio de todos os tempos, Jorge Sampierre. Quando o Usman se deparou com o Demi Amaya, pra mim a melhor conversão de Jiu-Jitsu pro MMA de todos os tempos, o que aconteceu na luta agarrada? Acertou quem disse nada. Demi amtentou 15 quedas em 5 rounds e converteu um total de zero. Aliás, em 12 lutas no UFC, ninguém conseguiu botar pra baixo o campeão da segunda divisão da NCAA em 2010. A taxa de defesa de quedas do cara é 100%. Agora, também é curioso constatar que o Usman só não tentou botar pra baixo 3 adversários em toda a sua experiência no UFC. Demi Amaya, Kobe Covington e Serginho Moraes. Os dois primeiros, campeões mundiais de Jiu-Jitsu. E o terceiro, Wrestler All-American, famoso pelo gás. Ou seja, se tem risco de ser finalizado ou usar energia demais, ele opta pelo caminho de menor resistência, a trocação. Só que aí tem uma grande diferença do Durinho pra esses três citados. Um, Serginho até evoluiu no setor, mas não tanto, foi nocauteado. Dois, Kobe Covington, mesmo sem punch, fez luta equilibradíssima. Tava 2 rounds a 2 até o início do quinto, 100% em pé. E três, Demi Amaya, que nunca foi conhecido pela trocação, acabou dominado. Absorveu mais do que o dobro de golpes que lançou. Já Durinho, por sua vez, tem poder de nocaute com golpes singulares nas duas mãos, né? Ele é destro e nocauteou, por exemplo, Demi Amaya com a mão esquerda e consegue sustentar a performance por 5 rounds. Então, se botar pra baixo não é boa ideia, até porque o Usman certamente tem algumas mais lembranças dos tempos de treino. E em pé, por mais que no papel seja uma luta bem equilibrada entre dois caras criados pelo mesmo Henry Ruffet e Usman tem envergadura bem superior, o risco ainda é grande. Por isso, já digo aqui de antemão, não sei o que vai acontecer no sábado, mas em relação ao encaixe técnico, esse é o pior casamento pro Usman até agora no UFC. O que acaba pesando a favor do campeão é, um, a vantagem física, ele é maior, mais forte e não cansa. Dois, a inteligência, ele joga sempre na fraqueza do adversário. E três e principal, o Usman não joga pra torcida, não tá nem aí se vai ser vaiado ou considerado chato, ainda mais porque não vai ter público mesmo. Ele é o campeão mais pragmático de todos e vai fazer o necessário, o diabo, pra sair com a vitória. Mas Vidal tinha potencial pra nocauteá-lo, certo? O que o Usman fez? Encurtou a distância e passou boa parte dos 25 minutos enganchado, com o adversário no clinch, pisando no pé, conectando um ou dois golpes e já grudando, quedando uma ou duas vezes pra pontuar. E isso eu acho que ele tem bastante potencial pra repetir contra o Durinho, neutralizar no clinch, cansar os braços do brasileiro pra tirar o poder de nocaute no início. Botar uma ou outra queda, faltando 30 segundos pra acabar o round, começar a trocar com mais desenvoltura quando o risco de nocaute for menor lá pro terceiro round e acabar tendo o braço levantado por decisão dos jurados. Só que aí o Durinho tem outra vantagem em relação aos últimos adversários do pesadelo nigeriano. Ele tem trocado com tanta desenvoltura e consegue botar 100% da força em cada golpe exatamente porque não tem medo algum de ser quedado. Essa dinâmica, aliás, de quem faz o outro andar pra trás vai ser muito importante no sábado. Ir pra cima, agredir, e se isso não der certo, se movimentar bastante pros lados é fundamental pro brasileiro não acabar encurralado contra a grade. Em suma, o Usman, como todo mundo sabe, é dificílimo de ser batido. É um daqueles chefões de videogame macetados. Não é ruim em nada, é prendado fisicamente, paciente, joga no seu erro, não tem ego dentro do octógono. Isso é coisa pra raros. Até pelo volume superior de jogo, nas casas de apostas, ele é favorito na proporção de 2 pra 1. E é difícil negar esse favoritismo. Mas se tem alguém que pode fazer esse castelo desmoronar, é alguém que não o teme porque o conhece intimamente, já o finalizou algumas vezes na academia, e tem jogo pra tomar o cinturão com a luta desenrolando tanto em pé quanto no chão. Cara, sinceramente, pra mim é 50-50, vamos ver o que acontece e que vença o melhor no sábado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que o Durinho consegue desfazer a maldição que o Brasil tem na categoria até 77 quilos do UFC? Jorge Patino Macaco, André Pederneiras, Thiago Alves, o Pitbull, Demi Amaya e Rafael dos Anjos já disputaram esse cinturão. Todos perderam. Será que o Durinho vai ser o primeiro a afiviar lá de vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nesse sábado vai ter a live dos membros, 5 da tarde, entro ao vivo aqui no canal do YouTube e vou bater um papo com os membros pra passar limpo esse UFC 258 e responder as perguntas de vocês. Se vocês quiserem virar membro até lá pra participar, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que a live fica aberta pra todo mundo, a interação é com os membros que financiam o canal e os membros também concorrem a seis camisas do sexto round, bonitonas como essa, nesse mês de fevereiro. No vídeo de ontem falei sobre Charles do Bronx, o futuro dele clareou e tem duas cartas na mesa que provavelmente ele vai ter que escolher em breve. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.